Ok, está gravando Bom dia pessoal, meu nome é Tony Lampada Eu sou engenheiro de software aqui no Qmágico E eu vou falar para vocês hoje sobre AngularJS Então a primeira coisa que eu quero que você faça É dar um pulo lá no nosso GitHub Barra Qmágico E faça um clone nesse repositório aqui Treinamento AngularJS Você vai pegar ele aqui Vai pegar um git Dá um git clone De preferência na janela certa Git clone Ele vai baixar Baixou Dentro dele tem esse arquivinho aqui Run.sh Você roda ele, é um programinha Python Que vai subir um servidor Que compartilha esses caras aqui Na porta 9001 Então o que você tem que fazer é apontar o seu browser para lá Localhost 9001 Ótimo, ele abriu aqui uma telinha que é Essa aqui já está com a pastinha aberta aqui Index.html Cadê, está aqui Tá Então Vamos aprender AngularJS O que é o AngularJS? AngularJS é um framework MVC Para desenvolvimento de front-end É muito legal, foi o Google que fez E quais são as grandes vantagens? Bom, a primeira coisa É que ele consegue realmente fazer o MVC Ou seja, separar o M do V Você consegue pensar na sua view e no seu modelo De maneira separada Então fica fácil fazer telas ricas Usando mais Usando Angular Mais fácil usar o Angular do que jQuery para essas coisas Você não tem que ficar com aquela bronquidão De ficar manipulando o DOM Selecionando elementos via CSS Coisas assim E você consegue realmente componentizar O código do seu front-end E dá para você realmente fazer uma arquitetura decente Mesmo que você tenha uma aplicação complexa Uma aplicação grande Outra vantagem É que por ser o Google que fez Tem um monte de engenheiro bom do Google Gente competente Que mantém esse negócio E também tem bastante gente usando Então é fácil de achar suporte na comunidade No Stack Overflow, coisa assim Esse material está todo no GitHub Você acabou de ver Eu fiz o Git clone de lá Então vamos começar Então a primeira coisa Vamos fazer um Hello Word Então o Hello Word aqui é o step1.html E ele está aparecendo aqui Esse Hello, essas coisas aqui Vamos ver como esse negócio está implementado Então bom Temos aqui o step1.html O que esse cara tem? Bom, a primeira coisa que eu quero notar aqui Ele inclui o AngularJS Que é a biblioteca, o javascript do Angular É o cara que faz toda a mágica para a gente Então dentro do MVC Esse cara aqui é o nosso C Ele é o controller A view e o model Somos a gente que implementa Esse conceito vai ficar mais claro A medida que esse treinamento for andando Eu inclui aqui o Bootstrap CSS Para ficar com uma carinha mais bonitinha Aqui são os links Para a esquerda e para a direita São esses dois caras aqui Índice e o próximo passo E aqui dentro Está o código que eu quero mostrar para vocês Bom Então a primeira coisa É que é o seguinte Quando a gente está fazendo a aplicação AngularJS A gente tem que botar Esse atributo Em algum elemento da nossa página Então com isso aqui a gente está dizendo Olha, essa tag bar aqui E tudo que está dentro dela Está sendo gerenciada pelo Angular Opa, olha o erro aqui de De HTML que não fechou direito esse div aqui Agora está sendo fechado aqui Obrigado por notar aí, galera Valeu Então, o que está acontecendo aqui? Aqui eu estou mostrando Hello E eu estou chamando Estou fazendo aqui um binding do Angular Então essa aqui é a anotação do Angular Onde eu estou dizendo para o Angular Olha, aqui dentro vai vir uma expressão Que eu quero que você resolva Então, quando o Angular encontrar isso daqui Ele vai transformar isso aqui na string World E é isso que aparece como Hello World Eu posso aqui dentro dessa expressão Somar duas strings Então, Hello String Beautiful Espaço String World Ele somou as duas aqui Eu posso somar aqui dois inteiros Hello World 1 mais 1 Vira Hello World 2 Eu posso escrever uma expressão booleana aqui Então, qualquer coisa que seja uma expressão JavaScript válida aqui dentro O Angular vai resolver E vai colocar aqui Então, você tem uma linguagem de template Onde você invoca expressões Usando esse chave-chave aqui O que acontece se eu não tivesse esse NGAPP? Vamos supor que eu salvo aqui E dá um F5 Bum! Quebrou tudo Ou seja, o que acontece? O NGAPP realmente faz com que o Angular Interprete esse código aqui Como uma view Angular E ele substitui Ele faz substituição no DOM Na estrutura HTML da página E resolve essas expressões aqui dentro Está claro isso? Vamos para o passo 2 Eu vou parar esse vídeo e vou começar outro